Seja bem-vindo esse é mais um vídeo do seu canal super shop tem de tudo antes de mais nada deixe o seu like se inscreva no canal e ative as notificações assim você vai receber toda vez que tiver um novo vídeo aqui no canal hoje nós vamos falar do inibium caps o que que é o inibium caps é o inibidor de apetite mais potente do mercado pode ter certeza ele auxilia aí no controle da hipertensão no controle da diabetes um produto 100% natural que vai ajudar você perder peso e eliminar a gordura o inibium caps fazer uma pesquisa na internet nos encontramos aí vários depoimentos de pessoas que utilizaram o produto estão muito satisfeitos quer consumir o produto gostou aonde você encontra o produto só pela internet e é por isso que eu vou deixar aqui nos comentários o link que vai te jogar direto na página oficial do produto tá olha aí mais depoimentos tem pessoas aí diz que gostaram do produto utilizaram tiveram resultado e fizeram depoimentos espontâneos aí no facebook no instagram pessoas que perderam 15 30 quilos 20 quilos 15 quilos mulheres de todas as idades mas não se preocupe você é homem pode tomar também temos depoimentos aí de homens também que sofriam com obesidade peso excessivo tomaram produto e realmente emagrecer para quem que é indicado inibiu caps quer diminuir o apetite tá sem energia de disposição que acelerar o metabolismo inibiu caps eliminar gordura localizada combater celulite flacidez melhorar o funcionamento do intestino inibiu caps como o produto é vendido quanto custa para você descobrir quanto custa você vai ter que clicar no link que eu deixei nos comentários vai lá na página do oficial do inibiu caps lá tem tudo informado como ele é vendido três formas um pote três potes ou cinco potes se você comprar cinco potes é claro que vai ter um descontão aí 60% no valor se você tivesse comprado um só quais são as dúvidas de quem compra um inibiu caps funciona para mim claro que funciona funciona para qualquer pessoa que está com sobrepeso obesidade precisando emagrecer também vai receber aí orientações alimentares vão te ajudar a melhorar sua vida aí e eliminar o peso qual que é o resultado esperado para quem toma nível caps nas primeiras cinco semanas você já notar uma perca aí de aproximadamente 11 quilos como você toma você toma uma cápsula antes do almoço e uma cápsula antes do jantar portanto dois comprimidos por dia tem alguma contra indicação um tem uma restrição se você tiver grávida amamentando ou tiver menos de 18 anos que vale para homens e para as mulheres é bom você procurar uma orientação do médico primeiro o médico dando ok sem problemas pode tomar comprou no site que tem o link nos comentários não se esqueça clica lá no link comprou de seis a doze dias úteis dependendo da região do país pode ser um pouquinho mais um pouquinho menos o produto outra coisa muito importante que o produto tem é a satisfação de 100% garantida foi lá comprou o produto seguir orientação tomou direitinho não gostou do resultado você pode entrar em contato com o fabricante e pedir o teu dinheiro de volta fabricante dá o reembolso sem problema nenhum isso é garantia né quem confia no seu produto pode fazer isso bom por hoje é só deixa seu like se inscreve no canal e até a próxima e aí e aí